Essa música é uma homenagem a minha terra natal, o Paço do Rosa, e também em memória dos meus pais. Essa noite eu tive um sonho, com o lugar onde eu me criei, no lugar que nós morávamos, por tudo lá eu andei. Por meus tempos de criança, no meu sonho eu acordei, para falar a verdade, chorei muito de saudade, quando do sonho acordei. A casa que nós morávamos, no meu sonho eu vi também. Eu vi a quinta de frutas, a mangueira e o galpão, enxerguei. Por meu pai e minha mãe, no meu sonho eu abracei. Que saudade dos velhinhos, vai a prece deste filho, pra vocês aí no além. Fui lá no mato da sanga, onde eu caçava a pomba e arapuca. Lembrei as caçadas de gambá, que eu fazia com a minha cusca. Esse meu sonho me trouxe, uma ideia absoluta. Fazer esses versos rimados, com lembranças do meu passado. Que eu não vou esquecer nunca. Fui no mato das coronilhas, lá na beira do cercado. Onde eu sentava na sombra, quando me sentia cansado. Ouvindo o cantar dos pássaros, também o perro do gado. De lá eu também escutava, com a saracura que eu cantava. Lá das bandas do banhado. Lá das bandas do banhado. Era a lavoura da costa, do rodeio e o lavourão. A lavoura da biboca, onde eu plantava feijão. Para falar a verdade, o sonho foi pra matar a saudade. Dos meus pais e do meu rincão. E fecha a gaita, gaiteiro, que a saudade é demais. E fecha a gaita, gaiteiro, que a saudade é demais. E fecha a gaita, gaiteiro, que a saudade é demais. E fecha a gaita, gaiteiro, que a saudade é demais. E fecha a gaita, gaiteiro, que a saudade é demais. Obrigado.